Olá, eu sou a doutora Shirley, trabalho no município de Itatiba, na Rede Pública, sou dentista da rede. Essa semana nós estamos na semana de prevenção de acidentes com crianças. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dois acidentes que infelizmente acontecem bastante, aqui no nosso país principalmente, que é o engasgo e a sufocação. Para vocês terem uma ideia, o engasgo e a sufocação são acidentes que mais levam à morte crianças menores de um ano. Então, por isso, nós temos que lançar mãos de estratégias de prevenção desses acidentes, para diminuir esses índices. O que é o engasgo? O engasgo nada mais é que a obstrução das vias aéreas superiores da criança, que engloba a boca, garganta, esôfago e traqueia. Então, quais estratégias que a gente pode lançar mão para prevenir? Então, vamos pensar um pouquinho lá na criança desde pequenininha, recém-nascida. Então, qual é o primeiro contato que a criança pode ter com uma situação que pode levá-la ao engasgo? A amamentação, o aleitamento materno. Como que a gente pode fazer, então, para prevenir que ela se engasgue? Uma das coisas é a posição que a mãe segura o bebê para amamentação, que ela tem que segurar a criança semi-elevada, nunca deitada, nunca amamentar deitada, né? E outra coisa também que pode ocorrer, se a mãe está com aquele peito muito cheio de leite, o ideal é que ela esvazie um pouquinho antes de amamentar, para a criança não sugar de uma vez só grande quantidade de leite, que isso também pode causar o engasgo dela, certo? A criança também que vai com muita foita na amamentação, a mãe tem que ficar observando para que ela respire, amamente, né? E respire um pouquinho também. O ideal também é a posição da boquinha. A boca tem que abocanhar a auréola do seio da mãe, né? E a mãe fazer a ordenha com o polegar na parte de cima e o indicador na parte de baixo, para fazer a ordenha e essa boquinha ficar encaixada direitinho, em toda a auréola, não só no bico do peito. Isso vai fazer com que a criança sugue menos ar, né? E consiga amamentar direitinho. Na hora da amamentação também é importante usar roupas leves, observar se a fraldinha não está apertando a barriga, deixar a criança o mais relaxada possível, para ela ficar mais à vontade. Após a mamada, a criança deve ficar em pé um pouquinho no colo da mãe ou do pai, né? Quem ficar ali e segurar a criança após a amamentação, mais ou menos uns 20 minutos, tá? Para dar tempo desse leite assentar no estômago e ter uma digestão melhor depois disso. É importante também não deixar a criança arrotar. Por quê? Porque na hora da amamentação, ela suga, né? E pode sugar um pouquinho de ar junto. Então é importante ela fazer esse arroto, né? Ela fazer, a gente esperar a criancinha arrotar para estar liberando esse ar que ficou aí depois que ela amamentou. Se caso a criança vomitar ou tiver algum tipo de refluxo, é bom esperar de 20 a 40 minutos até dar uma segunda, oferecer novamente a alimentação para ela, tá? Não balançar a criança também após a mamada. Também é uma maneira para a gente evitar que ela também tenha o refluxo. E se for pensar a amamentação, que não seja o aleitamento materno. Se for pensar na mamadeira. Ter muita preocupação na hora de escolher o bico da mamadeira. Tem que ser o bico ortopédico, que é mais parecido com o bico do peito da mãe. E nunca alargar o bico da mamadeira para a criança tomar mais leite. É o contrário. Deixa o bico mais fininho, que é a maneira como vem do fabricante, né? Que é o mais parecido com o bico do peito para a criança também não engasgar com a quantidade de leite que ela toma. Daí depois da fase da amamentação. A partir dos seis meses de idade, a criança já começa a introdução de alimentos. Fora isso, também a gente conhece uma fase que se chama fase oral. O que é a fase oral? A criança começa a ter curiosidade, né? Em descobrir o mundo através da boca também. É a maneira que ela tem para descobrir o mundo. Então, tudo que ela vai ver pela frente, né? Como ela já tem uma... Com seis meses, ela já tem um pouquinho mais de motricidade. Tudo que ela vê pela frente, ela vai querer levar a boca. Porque é dessa maneira que ela está descobrindo o mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com brinquedos e objetos que deixamos espalhados pela casa, tá? E nas escolinhas também. Ter a preocupação. Se tiver filho mais velho, preocupação de separar os brinquedos do filho mais velho do bebezinho. Porque tudo ali, como já falei, ele vai levar a boca. Introdução alimentar, então. Quais as preocupações que a gente tem que ter, né? Com a introdução dos alimentos? Existem várias técnicas de alimentação. Uma dessas técnicas, que está muito conhecida hoje em dia, é a BLW. Que nada mais é deixar a criança ter autonomia sobre o que ela está comendo. Então, ela vai segurar o alimento e tentar comer sozinha. O que nós temos que tomar cuidado com essa técnica? Os alimentos têm que ser muito bem cozidos. Porque daí ela vai ter a possibilidade de triturá-los, né? Ou então, macerar. Quando a criança não tem dente ainda, a gente chama maceração. Que ela vai triturar o alimentozinho com a gengiva. Ela vai amassar o alimento, desculpa, com a gengiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com a consistência desses alimentos. É muito importante que a criança segure o alimento, porque assim ela vai estar também desenvolvendo os sentidos dela. E ela tem essa curiosidade de sentir o gosto, né? E sentir a textura das coisas. Tudo pela boca. Nunca dá de comer pra criança maiorzinha deitada, né? Beber conforto, essas coisas. O ideal é a gente colocá-la na cadeirinha de alimentação. Então, geralmente ela fica num ângulo de 90 graus, né? Sentadinha, sem ficar muito deitada ou em pé. Pra ela também não ter risco de engasgar. Alguns alimentos que devem ser evitados, né? Nesse início aí da alimentação. Alimentos lisos. Que tem a textura lisa. Como uvas, amendoim, balas, né? Nunca dá bala pra criança pequena. Que ainda não tem os dentinhos pra mastigar. Outra coisa. Não deixar também os irmãozinhos mais velhos ou crianças mais velhas alimentarem esses bebês. Essas crianças menores. Porque essas crianças não têm noção, né? Do tempo que elas vão colocar a colherzinha na boca do bebê. O bebê, ele tem que ter o tempo de mastigar e deglutir. E uma criança pequena não tem essa noção, tá? Então, tem que tomar cuidado. Tem que estar sempre supervisionando. Bom, pessoal. Outra coisa também, voltando um pouquinho lá na parte dos brinquedos espalhados. Se atentar também na hora de comprar os brinquedos. Geralmente, vem a recomendação procurar brinquedos que estão liberados pelo Inmetro, né? E vem a recomendação. Brinquedo não recomendado para menores de 3 anos de idade. Isso não é à toa que está nas embalagens, né? Isso tudo vem por conta dessa questão da fase oral da criança de 0 a 2 anos de idade. Então, muito cuidado com essa questão dos brinquedos pequenos, pontiagudos, que a criança pode colocar na boca e, assim, obstruir as vias aéreas superiores dela. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a sufocação. Tá aqui, juntamente com o engasgo, né? Tá ali entre os maiores índices de morte de criança de 0 a 1 ano, de acidente que leva à morte. A sufocação nada mais é que a obstrução total ou parcial do nariz e da boca, impedindo que o ar chegue aos pulmões. O que a gente pode fazer para tentar prevenir, né? Para a gente prevenir que a criança, que ocorra a sufocação com essa criança? Os bebês menores de 1 ano, eles são incapazes de se sair sozinho de situações de perigo. Então, nunca deixar o bebê sozinho. Na hora de dormir, prestar muita atenção. O que é recomendado hoje em dia? Que os bebês recém-nascidos durmam no quarto dos pais. Porque assim, os pais vão poder ficar vigiando e velando o sono do bebê melhor, né? Não é na mesma cama, tá? O recomendado não é na mesma cama. Podem ser em cestos apropriados ou até em bercinhos apropriados. Sempre levando em conta que os berços devem também ter o aval do inmetro, tá? Porque para serem seguros para a criança da idade. Então, dormir no mesmo quarto que os pais, por conta dessa questão aí da observação, que a observação é melhor, mais fácil. E tomar cuidado com a questão do berço. Qual é a posição mais segura para a criança dormir? De barriguinha para cima. Você também pode colocá-la com os pezinhos encostados na parte de baixo do berço, para que ela durante o sono não escorregue embaixo da coberta. E assim possa se sufocar. O ideal é colocar a cobertinha até a altura do peito, tá? Quando tiver mais frio. Numa situação de calor, é só a roupinha da criança é suficiente mesmo para ela não passar frio, tá? Então, colocar a cobertinha até a altura do peito e deixar os bracinhos da criança para fora. Evita de colocar almofadas, protetor de berço. Eu sei que é muito bonitinho, né? Deixa o quarto enfeitado, tudo. Mas isso não é recomendado, tá? E pode causar sufocamento na criança durante a noite. É bom evitar também, prestar muita atenção nas roupinhas das crianças. Roupinhas com pinuricalhos, né? Com muitos enfeitinhos. Principalmente as meninas, as roupas das meninas vêm com bastante enfeite. Então, tomar cuidado, porque alguns enfeites podem soltar, né? Da roupinha e essa criança engasgar com esses enfeites. Porque, como eu já falei, elas vão levar tudo à boca. Então, é isso, pessoal. Espero ter podido ajudar. E gostaria de deixar a mensagem que a prevenção é sempre a melhor escolha. Obrigada. Prefeitura de Itatiba. Trabalho sério, futuro certo.